Salve, rebanho de gado, hoje dia de trabalho e fui logo cedo, mas atrasado, como sempre. Fui tapar esse buraco que fiz para poder consertar um vazamento, agora vamos deixar novo essa bagaça. Já fui botando a primeira placa e em seguida fui chumbar para não cair na minha cabeça. Fiz uma massa para acabamento e fui tapando o buraco, lá nele, cortei a placa e botei e em seguida fui logo chumbando para não despencar na minha cabeça, veja como sou esperto demais e a NASA deveria me contratar, se você concorda, respira. Última placa para fechar, bora medindo para não cortar errado. Cerrando. Antes de colocar a última placa, vamos dar acabamento nos buracos, tapando e finalizando. Se você perdeu seu tempo até aqui, aproveita e me segue para não perder os próximos vídeos, curte também para não dar azar. Depois da restauração desse teto, voltarei para pintar. Vou postar aqui para vocês verem também isso e outros procedimentos do gesseiro da Shopee. Agora sim, a última placa para fechar a restauração. Vamos medir e ajustar o trincho para poder deixar tudo igual e nivelado. A digaça caiu na minha cabeça, vem. Sai para buscar o pão e quase volto sem a cabeça. Segunda tentativa, agora ela vai ser travada na base do ódio. Se não vai por bem, vai por mal. Deixa eu cortar aqui que essa bagaça está muito grande. Agora vai. Dá um joinha meu velho. Agora vou chumbar antes que caia na minha cabeça novamente. Eu esperando você me seguir. Tamo juntos. Agora veja o resultado. Valeu a pena todo o esforço e uma placada no crânio. Siga curta e comente. Até a próxima seus malucos. Aquele abraço.